Boa tarde, sei lá, qual é a bandinha? Pois é, ó, aqui, o cabelo, olha isto Olha só, hum, olha que linda Descer lá, pegar o ônibus Porque esse bocaria daqui, ó, não vem nunca Tem que descer, vamos lá Ah, pena que eu já virei a câmera Não dá pra eu fotografar ela Mas é, isso aí, olha Vou mostrar daqui Olha só, que coisa mais linda, olha Vamos lá, parece Parece Olha aqui Ó, vou descer, bom, vou mostrar Já já vou ir pra lá Tô leve, leve, ó, mutuando Das sete e dez até agora, ó Academia pilates e hidroginástica Nossa, não melhorar dessa vez Melhor nunca Ai, o braço tá doendo Agora, olha lá, vou descer lá, ó Ó, tudo bem? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau